Aí um deles, sem camisa, de bermuda, cabelos longos, olhos vermelhos, feio, levantou, olhou pra mim e falou assim, o que você quer com ele? Eu disse, não, nada, eu só quero saber se alguém conhece aí um tal de Arlindo. Ele falou assim, mas o que é que você quer? Eu falei, não, você conhece ou não conhece o Arlindo? Eu perguntei. Ele falou assim, eu sou o Arlindo. Você é o Arlindo? Sim, sou eu. Estendi a mão, muito prazer. Meu nome é Luiz. Eu tenho um recado pra você. Ele falou, que recado que é? Eu disse, é um recado muito importante. Mas fala, rapaz, que recado que é? Eu disse, eu só posso falar se a sua mulher estiver junto e a sua família também. Ele disse assim, mas o que que é? Eu falei, é um caso de vida ou morte. Aí ele falou assim, mas o que que tá acontecendo? Tem que chamar a sua mulher e seus filhos. E ele foi ficando vermelho. Aí ele avisou pro pessoal, pessoal, dá licença um pouquinho aí. Saiu e falou, me acompanha. Naquela rua, um pouco mais à frente, era a casa dele. Chegamos na garagem da casa. Ele disse assim, fala aí, qual é o recado? Chama a sua mulher, rapaz, seus filhos. Entramos na casa dele, sentamos no sofá da sala. Veio a Maria, a Alessandra e o Israel, a família. Sentamos no sofá. Ele falou, Maria, esse aí diz que tem um recado aí pra nós de vida ou morte. Só conta se nós todos estivermos juntos aqui. O que que é o recado? Eu falei, Alindo, antes do recado, uma pergunta. Você já foi adventista? Eu queria saber se era o Alindo certo. Já imaginou se fosse o Alindo errado? Você já foi adventista? Ele falou assim, já. Quanto tempo você está afastado? Ele falou, 20 anos. Eu disse, Alindo, eu sou missionário da igreja adventista. E meu primeiro recado é que as suas férias acabaram hoje. Ele olhou assim pra mim e falou, como assim? Eu disse, é, 20 anos de férias da igreja? Acabou. A partir de agora, acabou. A partir de agora, você voltou pra igreja, entendeu? Ele falou assim, não, não entendi não. Eu disse, ok. Só que, na verdade, Alindo, eu tenho dois recados pra você. E o segundo está aqui. Peguei a Bíblia, abri em Romanos 13, e li pra ele do verso 11, 12 e 13. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. E já é hora de despertades do sono, porque a salvação está agora mais perto do que quando no princípio cresces. Ele ficou tocado, mas não deu braço ao torcedor. Sabe esse negocinho de que a pessoa sentiu o chamado, mas, não, não posso. Aí diz assim, quer dizer que eu voltei pra igreja? Ele falou. É, voltou. Ele falou assim, e onde é que tem a igreja adventista aqui pra eu voltar? Ele sabia que não tinha, né? Eu falei, é, aqui não tem igreja ainda. Se não tem, como é que eu vou voltar pra igreja? Ele disse, não, a igreja vai começar na tua casa. Ele, aqui? Sim, aqui. Mas não dá? Como não dá, rapaz? Aí, nós já estamos na primeira reunião hoje. A história é longa, mas pra você entender. A gente continuou nesse papo. E eu falei, Arlindo, a gente pode começar aqui, quarta-feira que vem, a primeira reunião oficial. Ele falou, mas aqui não cabe. A Maria falou, não tem cadeiras. Só tem quatro cadeiras. Não tem problema, dona Maria? A gente faz na garagem. Mas e cadeiras? Não, nós damos um jeito. Ah, lindo, o que você faz aí? Qual o seu trabalho? Não, eu trabalho na feira. Eu vendo laranja, maçã, banana. E essas caixas aqui, tinha umas caixas assim, de madeira? Então, são as caixas da laranja e tal. Então, você põe as caixas no chão e o povo senta nas caixas de madeira. E foi isso que a gente fez. Ele topou, nós oramos ali. E vou dizer uma coisa a vocês. Ele se comprometeu de arrumar umas 15 pessoas e eu me comprometi de ir atrás de mais 15. Naquele dia, terminou ali, fomos embora. Era sexta-feira. De sexta até quarta que vem, seguinte, eu fui batendo de casa em casa convidando o povo. E ele ficou de chamar os amigos dele. Sabe quantas pessoas nós tínhamos na quarta-feira seguinte na garagem da casa dele? 35 pessoas. Eu cheguei lá, os caixotes, as caixas, estavam no chão, assim, um na sequência do outro, como uma igreja. Um banco aqui, um banco ali, assim, uma fila aqui, uma outra fila aqui, um corredorzinho no meio. E as caixas do Arlindo ali. E a Maria botou um paninho em cima para não rasgar a roupa do povo. Que era de madeira. Tinha uma mesa assim na frente, um arranjinho de flores. E um aparelhinho de som aqui em cima, daquele antigo que tocava fita cassete. Sabe aquela cassete? Aquela fita que enrolava tudo? Então a gente tinha ali em cima, e tinha fundo musical na garagem, fundo ambiente, para o povo chegar. E sabe quem estava cantando? O padre Zezinho. Aquela abençoa, abençoa a família e tal. Estava ali o fundo musical. Eu cheguei e falei, gente, que beleza. Coisa maravilhosa. Deixa o padre cantar sem problema. Era o fundo musical, o padre Zezinho cantando. Irmãos, naquela noite, eu preguei sobre a volta de Jesus. Ali nascia a igreja Adventista em Aparecido do Norte. Três anos depois, morei lá três anos. E pela misericórdia de Deus, nós implantamos a igreja ali. E em um dia, num sábado, à tarde, nós batizamos, sabe quantas pessoas? Num dia. Não é assim picadinho, não. Um dia só. Você pode acreditar, porque sou eu que estou falando. Num dia, nós batizamos 119 pessoas. E não é gente sapecada assim, não. É gente preparada. E hoje, nós temos uma igreja em Aparecida, prédio próprio, igreja construída. Não é grupo, não. É igreja com 120 membros. Quem quiser visitar, fica na Vila Mariana. É só. E Aparecida, onde é a Vila Mariana? É ali. Passou na Vila Mariana, já vê a igreja. Não tem como não ver. É grande, é visível. Amém, irmãos? Pra onde fugirei do teu espírito? Pra Aparecida? Pra onde? Não tem pra onde fugir. Deus está em todos os lugares. Amém, irmãos? E eu termino dizendo o seguinte. O que Jesus veio fazer na cruz? Na cruz, Jesus veio pagar o preço do resgate. Nós fomos sequestrados. O sequestrador é o inimigo. E Jesus é o nosso resgatador. Na cruz, ele pagou o preço do resgate. O resgate está pago. Nós fomos libertos do cativeiro. E agora estamos caminhando de volta pra casa. É uma longa caminhada. Sabe por que Jesus vai voltar? Vai voltar pra nos buscar e nos levar de volta pra casa. Quando um sequestrador liberta um sequestrado, porque foi pago o resgate. A pessoa volta pra casa e a família faz uma festa. Cristo pagou o preço na cruz. Está pago. Por isso ele disse, está consumado. E quando diz está consumado, é porque ele estava pagando definitivamente o preço do nosso resgate. Olhem pra cá, internauta. Alguns estão cansados, com sono, mas eu vou terminar agora. Olhem pra cá. O preço está pago. Está consumado. Quer dizer, está resolvido. Você foi liberto. Assim como o povo de Israel foi liberto da escravidão egípcia. Aí tinha que caminhar pelo deserto, rumo à terra prometida. Cristo nos libertou na cruz. Estamos caminhando rumo à terra prometida. Jesus vai voltar em breve pra nos buscar. E ele vai nos levar de volta pra nossa casa. A nossa verdadeira casa. Que não é aqui. É no reino dos céus. É pra lá que Deus quer nos levar. Jesus ama você e muito. Jesus te ama e muito. Foi por você que ele fez tudo isso. Assim como eu estou olhando pra você. Jesus também está olhando pra você. E ele tem um plano em sua vida. Creia. Acredite mesmo. E se entregue a ele totalmente. Ele vai fazer de você a pessoa mais feliz do mundo. Amém? Você crê? Que assim seja. O que eu falei pra ela é pra cada um aqui. É pra você que está em casa. É pra você que nos vê pela internet. Nos escuta pelo rádio. Deus tem um plano pra você. Um plano muito grande. Um plano muito especial. E quando eu falo plano, não estou falando de dinheiro não. Não estou falando de casa própria. Não estou falando desse negócio não. Porque o que Deus tem é mais do que dinheiro, rapaz. Mais do que casa própria. O que Deus tem pra nós é a vida eterna. Isso que Deus tem pra nós. Jesus é melhor do que tudo que você possa imaginar. Jesus é melhor do que todas as coisas desse mundo. Do que o ouro, a prata. Jesus é melhor do que tudo que você possa ver ou imaginar. Eis que estou à porta e mato. Será que você ouviu a voz de Deus nessa noite? Tchau, tchau. Obrigado.